Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus Olá irmãos, boa tarde na paz do Senhor Está começando agora pelo SBT Bragança Mais um programa da Assembleia de Deus Até as 2h15 a gente leva para você os últimos acontecimentos da igreja Assembleia de Deus em Bragança, a pioneira E vamos aos destaques do programa Igreja reunida em mais um culto de doutrina no Templo Central Café da Manhã celebra o quarto ano de pastorado do pastor Carlos Natalino em Bragança Banda de percussão e coral de senhoras ensaiam para a Conferência do Fogo 13 casais oficializam sua união no casamento comunitário, o primeiro do ano No momento da palavra, administração com o presbítero Tony Rocha Além, claro, dos louvores de departamentos e muito mais a partir de agora Se você desejar participar do programa, é só acionar o WhatsApp, mandar a sua mensagem Mandar a sua foto registrando que você está aqui ligado no SBT Acompanhando o programa da Assembleia de Deus O telefone é o 8012-6748 Está aí na tela, 8012-6748 Então vamos lá, o programa da Assembleia de Deus só está começando Até as 2h15, a gente conta com você Assembleia de Deus vem comigo Ouvir a palavra de Deus Vamos começar o programa, então, destacando o UVT Trazendo aí os melhores momentos, vamos dizer assim, os melhores momentos Do último culto de doutrina no Templo Central, na última segunda-feira Com a participação, inclusive, do Distrito 3 Então você acompanha aí o momento da palavra Os louvores com os hinos da harpa Enfim, a presença da igreja aqui em Bragança No culto de segunda-feira Acompanhe aí na tela o UVT No mundo murmura-se tanto Entre os que cristão dizem ser Em verde louvores abrando Fraqueza em lugar de poder Murmura no assento no deserto Em mar, Jair murmurou Portanto, vem que Deus está perto Jamais seu auxílio negou A igreja Em verde louvores Canta Amor é Deus Glória a Deus Ele na vida santa Amor é o levar de meus céus Longe do Senhor Longe do Senhor andava No caminho de meu avô O Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Ó, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas antigamente chama Pois deseja te salvar A autoridade de Deus Na vida do homem e da mulher É sublime É extraordinário É um bálsamo na vida De quem tem E de quem vai receber A bênção de Deus Aleluia Tá, esse foi só o resumo Do último culto de segunda-feira No Templo Central Que você acompanhou E agora a gente vai trazer Para você na íntegra A participação do grande coral De irmãos aí do Distrito 3 Que tem como subsede A Ebenezer na Vila Senhá Pastor Salomão Coelho Na Supervisão Um grande coral Reunindo crianças Adolescentes Jovens Os irmãos do Monte Carmelo Monte Sinai Todos estiveram louvando Uma belíssima canção Só Tu És Santo Da Josiane Então vamos acompanhar A canção Só Tu És Santo Na interpretação do coral Do Distrito 3 Louvando ao Senhor agora Só Tu És Santo Senhor Jesus Só Tu És Santo De adoro oração Vou me postar E ficar aos meus pés Até que em mim se veja Tua santidade E ficar aos meus pés A glória e o amor A Ti eu vejo as minhas mãos É Teu o meu coração Só Tua é santo Senhor Jesus Só Tua é digno de adoração Vou me prostrar e cuidar E ficar aos meus pés Até que em mim se veja Tua santidade Só Tua é santo Senhor Jesus Só Tua é digno de adoração Vou me prostrar e cuidar E ficar aos meus pés Até que em mim se veja Tua santidade Só Tua é digno de adoração Só Tua é digno de adoração Só Tua é digno de adoração E ficar aos meus pés 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 Só Tua é digno de adoração 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 Tua é digno de adoração Tua é digno de adoração Vou me prostrar e me dar aos Teus pés. Até em mim, seja a tua santidade. Glória a Deus! Está aí a grande apresentação do coral dos irmãos aí do Distrito 3, na supervisão do pastor Salomão Coelho. A gente aproveita para dar aquele abraço ao pastor Salomão Coelho e a todos os irmãos aí do Distrito 3, na Vila Sinhar, subsede Ebenezer. Se você desejar participar do programa, é só acionar aí o WhatsApp 8012-6748, deixar aí a sua mensagem através de um vídeo ou enviar a sua foto registrando. Estou assistindo o programa da Assembleia de Deus. Envia para a gente, tá bom? A gente vai ter o maior prazer de colocar aqui a sua participação, o seu vídeo ou a sua foto, sendo registrando aí a sua audiência ao programa da Assembleia de Deus. E a gente segue com o programa destacando agora também a comemoração do quarto ano de pastorado do pastor Carlos Natalino à frente da igreja em Bragança. Foi comemorado na última terça-feira no Templo Central com um belíssimo e abençoado café da manhã com a presença da liderança da igreja e também os supervisores, né? Todos reunidos dando aquele abraço carinhoso ao pastor Carlos Natalino aí pelo quarto ano à frente da igreja em Bragança. Vamos acompanhar a matéria na tela. Pastores, obreiros e líderes da igreja em Bragança estiveram reunidos em um café da manhã no Templo Central na terça-feira, 8 de junho, para celebrar o quarto ano de pastorado do pastor Carlos Natalino à frente da igreja. Sua história é um exemplo pra mim O seu testemunho tem me aproximado de Deus Se eu viver mais de 80 anos quero ser Como você, pastor Ao lado de sua esposa, a missionária Creus Andrade O pastor Natalino, de 72 anos, recebeu homenagens e orações dos irmãos presentes Sou grato para com aquele que me fortaleceu Cristo Jesus, nosso Senhor Ele me considerou fiel designando-me para o Cristo Nós não poderíamos, de forma alguma, deixar essa data para sair Hoje, fazem quatro anos que Deus mandou para Bragança Para pastorear essa igreja E nós, na manhã desse dia, queremos me honrar Me honrar e dizer o que temos aprendido com o Senhor Cada obreiro, usando da palavra, destacou a experiência e sabedoria com que o pastor conduz A igreja em Bragança Que em 2021 completou 109 anos de fundação Sua casa testifica sobre quem você é Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé A cerimônia foi conduzida pelo vice-presidente da igreja, pastor Marcelo Castro Que destacou o quanto tem aprendido trabalhando ao lado do pastor Que o Senhor Deus enviou o pastor Carlos Natalino para pastorear a igreja em Bragança E para nós tem sido uma honra tê-lo como nosso pastor Está trabalhando ao seu lado e cooperando na obra de Deus aqui na igreja em Bragança Pastor Natalino dispensa comentários Um obreiro muito honrado, uma grande referência do estado do Pará Na Comiadepa, na nossa convenção E hoje a igreja de Bragança é bem-aventurada por tê-lo como seu pastor Um pai, um amigo, um companheiro, um conselheiro Um homem que de fato tem sido uma bênção para essa igreja e para nossas vidas E nós só temos a agradecer a Deus por mais um ano de pastorado Pastor Carlos Natalino na Assembleia de Deus em Bragança Além dos obreiros, a irmã Miriam Andrade, filha do pastor E a missionária Creuza, esposa Prestaram suas homenagens e agradeceram ao Ministério pela acolhida E submissão à liderança do pastor Carlos Natalino Estamos aqui num café da manhã Junto com os pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, missionários E estou com a família aqui também, algumas irmãs Estamos aqui nesse conclave Hoje nós estamos comemorando o quarto aniversário De pastorado na Assembleia de Deus em Bragança Há quatro anos atrás eu assumi essa igreja E graças a Deus estamos até hoje aqui trabalhando E fomos bem recebidos Jesus tem sido compassivo para comigo Com a minha família E tem se manifestado na igreja O nome do Senhor está sendo glorificado Nós estamos cooperando Eu sou um cooperador em Cristo No meio da Assembleia de Deus em Bragança Essa Assembleia não é do homem É de Deus Ele, o seu espírito É que domina, predomina Cuida da gente, usa a gente E faz milagres, prodígios e maravilhas Então, Deus te abençoe Deus abençoe o seu lar Pai, mãe de família, filhos Deus abençoe a todo o povo bragantino O povo do Pará, do Brasil e todo o mundo Amém e amém Maravilha que Deus continue abençoando A vida do pastor Carlos Natalino E toda a sua família Pastor Natalino À frente da igreja há quatro anos Conduzindo o rebanho do Senhor Em Bragança Assembleia de Deus A pioneira E a gente segue com o programa Vamos destacar agora a preparação Da banda de percussão Das irmãs do Círculo de Oração Já para a Conferência do Fogo É isso mesmo Está aí na sua tela Tudo sobre a Conferência do Fogo Monte Sinai, Monte Carmelo Realizando nos dias 25 e 26 de junho No Centro de Eventos Tá bom? Vai ser uma bênção Um culto também em ação de graças Pela cobertura do Centro de Eventos Cobertura do telhado E também, além de tudo E sua presença aí Dos dois departamentos Monte Sinai e Monte Carmelo Louvando ao Senhor Ministração da Palavra Vai ser uma grande programação Com a presença dos ministrantes Pastora Sara Raquel E também pastor Carlos Gonzaga Serão os ministrantes deste evento Dias 25 e 26 Portanto, não perca Conferência do Fogo Monte Sinai e Monte Carmelo Ali no Centro de Eventos Ao lado da Praça Daniel Berg Não perca hein Vai ser bênção de Deus Para a sua vida E agora a gente vai assistir Então a preparação Da Banda das Irmãs De percussão, né Para a Conferência do Fogo Até lá Nos dias 25 e 26 de junho Acontecerá a Conferência do Fogo Evento que marca o primeiro culto No Centro de Eventos Após a conclusão da cobertura do prédio Estão à frente na organização O Círculo de Oração Masculino e Feminino Monte Sinai e Monte Carmelo Respectivamente E a banda de percussão Composta pelas irmãs do Monte Sinai Estão ensaiando no Templo Central Para se apresentar na conferência Com pandeiros e tambores A banda segue sua preparação Para apresentar ao Senhor O melhor louvor Entre as integrantes Estão irmãs de diversas idades Que unidas Buscam o aperfeiçoamento Em cada instrumento A Conferência do Fogo Terá como ministrante A missionária Sara Raquel E o pastor Carlos Gonzaga E toda a igreja em Bragança É convidada a participar deste evento Em ação de graças Pela conclusão Do telhado do novo templo Da Assembleia de Deus Muito bem Que Deus abençoe cada irmã Aí que está integrando A banda de percussão Se preparando Para estar presente Cantando Louvando ao Senhor Durante a conferência de fogo Dias 25 e 26 No centro de eventos Da Assembleia de Deus Ali ao lado Da Praça Daniel Berg E a gente traz também Um VT do ensaio Do Monte Sinai Que irá louvar o Senhor Também neste evento O grande coral de irmãs Acompanhe Acompanhe Música 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 A terra amando sobre nossa glória Vente-nos do Teu poder Vente-nos do Espírito Mulher, você tem uma missão Você é especial Não existe outra igual a você Mulher, Deus te deu um coração Quebrantado, adorador Cheio de amor Não diga que você não tem valor Muito bem, as irmãs seguem se preparando aí para louvar o Senhor durante a Conferência do Fogo É isso mesmo, o Monte Sinai está ensaiando às segundas e às quartas-feiras pela parte da tarde no Templo Central E também o Monte Carmelo também ensaiando para se preparar para a Conferência do Fogo Os ensaios do Monte Carmelo estão acontecendo todos os sábados pela parte da tarde Não esqueça, dia 25 e 26, Conferência do Fogo Vai ser benção Bom, a gente vai para um rápido intervalo Na volta tem muito mais para você aqui no programa da Assembleia de Deus E não esqueça, você que está aí nos assistindo Quer registrar a sua participação, a sua audiência aqui no programa É só enviar agora mesmo pelo zap, está aí na sua tela 8012-6748 A sua foto, registra uma foto bem bonita aí assistindo a gente E a gente vai ter o prazer de colocar aqui no programa Onde você estiver aqui na cidade de Bragança Em outras cidades aqui da região onde é alcançada pelo SBT Mande já a sua audiência, a sua participação Através do nosso WhatsApp, enviando sua foto ou o seu vídeo Intervalo, já já voltamos Assembleia de Deus, vem comigo Olá criançada, vem aí a EBF 2021 De 5 a 10 de julho aqui no SBT Bragança e também na internet Então fique ligado, em breve mais informações para você EBF 2021, realização Assembleia de Deus em Bragança, a pioneira Dezoito de junho Cento e dez anos das Assembleias de Deus no Brasil Celebremos com júbilo ao senhor Ao longo de décadas, a chama pentecostal tem se mantido viva Através da vida de homens e mulheres chamados para servir em uma igreja firme Vibrante e que avança na evangelização do Brasil e do mundo Por isso, teremos uma semana inteira dedicada em agradecimento ao senhor Por tantas maravilhas que tem feito através da Igreja Assembleia de Deus em nossa nação Participe você e sua família desta grande festa de louvor a Deus Serão cinco cultos, um em cada região do país, transmitidos ao vivo pela internet Para que todos, a uma só voz, digam o quanto Deus tem feito pelo seu povo Louvor, testemunhos, ministração da santa palavra de Deus e um clamor pelo derramamento do Espírito Santo Segunda-feira, dia quatorze de junho, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo Celebraremos juntos com o pastor Sisaque Valadares e José Wellington Bezerra da Costa Terça-feira, dia quinze de junho, na Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná Louvaremos ao senhor com o pastor Eduardo Lopes Quarta-feira, dia dezesseis de junho, na Assembleia de Deus em Cuiabá, Mato Grosso Com o pastor Elienay Cabral, renderemos ações de graças a Deus Quinta-feira, dia dezessete de junho, na Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte Exaltaremos ao senhor com o pastor Genival Bento E na sexta-feira, dia dezoito de junho, uma grande festa de encerramento No centro de eventos, pastor Francisco Alves Ribeiro, em Belém do Pará Com a mensagem da palavra de Deus com o pastor José Wellington Costa Júnior Não perca esta grande festa espiritual Todos os cultos presenciais serão transmitidos ao vivo Sempre a partir das dezenove e trinta pelos canais da CGADB e da CPAD no YouTube Com a participação especial dos cantores da CPAD Music Quarteto Gileade, Marcelo Santos, Rafael Dias e Lilia Paz Cento e dez anos das Assembleias de Deus no Brasil Uma data para ficar no coração e na memória Uma realização CGADB e CPAD Chamar calçados Preço baixo, qualidade, você encontra aqui Calçados de diversos modelos, cores e tamanhos Que se encaixam em cada momento de sua vida O melhor preço no varejo e atacado, você encontra na Chamar Calçados Estamos de volta com o programa da Assembleia de Deus aqui pelo SVT Muito obrigado pela sua companhia Você que nos assiste no canal 26.1 Ou você que nos assiste no Facebook Ou pelo Youtube, né? No canal da Assembleia de Deus, o adbragança barra PA Se você desejar enviar também a sua foto Você que nos assiste em outras partes do Brasil É só enviar para a gente sua foto registrando que você está nos assistindo Foto, vídeo Você aqui da cidade Você tem aí um ensaio Que registrou um ensaio de jovens Do ciclo de oração E você quiser que a gente coloque aqui no programa Ou você louvando o Senhor num culto Enfim, é só enviar O telefone está aí, o WhatsApp O número 8012-6748 Que teremos o maior prazer De colocar aqui a sua participação Também dentro do programa da Assembleia de Deus Para você que é de outros estados E desejar participar É só acionar o 91DDD 91 Ou 98012-6748 Vamos seguindo, então, mandando o abraço É hora do abraço aqui no programa, não é isso? Produção, então vamos lá Destacando a participação dos nossos telespectadores Registrando aí na tela A participação da irmã Nazarena Assis Ali no Alegre Está nos assistindo Todos os sábados e segundas-feiras Na hora do programa da Assembleia de Deus Ela está ligada Registrando também a audiência Da nossa irmã Jússi Cavalcante Ali no Riozinho Um abraço, irmã Jússi Obrigado pela sua companhia E o nosso irmão e amado locutor Danilo Soares Grande Danilo Soares Da congregação Novo Horizonte Não perde um só programa da Assembleia de Deus Está aí a foto do Danilo Soares Um abraço para todos vocês Pois é, eu quero também mandar um abraço carinhoso Aqui para a nossa telespectadora Ana Lúcia Na rua César Pereira Na Vila Sinhar Um dia desse ela me encontrou Dizendo, ó Assisto você em todos os sábados Lá no programa da Assembleia de Deus Um abraço, dona Ana Lúcia Ela diz, eu sou católica Mas não perco um só programa da Assembleia de Deus Um abraço, irmã Ana Lúcia Que Deus abençoe você Continue na audiência, hein? Legal Vamos seguindo com o programa Destacando agora mais uma matéria especial Mais uma grande programação da Assembleia de Deus em Bragança Vamos destacar o casamento comunitário Realizado na última quarta-feira Foi isso, produção? Na última quarta-feira aconteceu O casamento comunitário no Templo Central E 13 casais oficializaram sua união Na cerimônia que aconteceu Para você assistir agora Essa matéria especial Sobre o primeiro casamento comunitário do ano Realizado pela Assembleia de Deus O casamento comunitário do ano 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 13 casais oficializaram sua união perante a igreja e a lei no primeiro casamento comunitário de 2021 realizado pela Assembleia de Deus em Bragança. A cerimônia aconteceu na terça-feira, dia 9 de junho, e foi celebrada pelo pastor Salomão Coelho. As qualidades, quando você se deparar com os defeitos, não serão suficientes para que o adorno, até que a morte se pare. Paletó, gravata, vestido, buquê e, claro, aliança em mãos, todos estavam ali diante da igreja para declarar o seu amor ao parceiro, bem como dizer o tão sonhado Sim. O pastor Elias Viana de Oliveira foi quem orou pelas alianças dos casais e o pastor Salomão os declarou marido e mulher. A igreja, como testemunha, os declaro marido e mulher até que a morte vos separe. O casamento é uma instituição divina e acreditamos e entendemos que doravante eles se tornarão uma só carne em uma aliança diante de Deus para que os seus casamentos durem até que a morte se separe. A Assembleia de Deus proporcionou isso nesse casamento comunitário, onde alguns tiveram a possibilidade de forma mais acessível contrair matrimônio. Que Deus abençoe esses novos casais, que sejam bênção para a sociedade e para o reino de Deus. Deus abençoe. E aí, 13 casais que oficializaram sua união. Perante a lei e também a igreja. A cerimônia aconteceu, portanto, na última quarta-feira, dia 9 de junho, no Templo Central. Que Deus abençoe de forma especial a união de cada um. A gente segue destacando agora o momento da palavra. Momento muito esperado, muito aguardado aqui no programa da Assembleia de Deus. E hoje, com a participação do presbítero Tony Rocha. Ele que é o supervisor do Distrito 16. Vamos acompanhar. A paz do Senhor, amados, queridos. Você ouvinte, estamos direto do programa da Assembleia de Deus em Bragança. Gostaria de pedir licença para compartilhar um texto da Bíblia com você nesta hora. Você que está nos assistindo através do Facebook e desse canal de televisão do SBT, programa da Assembleia de Deus. É a palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com você nesta hora. Nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Você que tem uma Bíblia, você que está no seu carro, você que está através da rede social, do Facebook, você pode acompanhar conosco. É uma palavra de reflexão para a sua vida, para a nossa vida e para a vida daquele que necessita realmente de algo da parte de Deus. O versículo 28 do capítulo 11, no livro de Mateus, nos diz assim, Vinde a mim, todos os que está cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, queridos, eu gostaria de compartilhar esse versículo e me expressar dizendo nesta hora que Jesus, ele quando diz, Vinde a mim, ele nos está chamando para perto dele. Ele nos está querendo abraçar nessas horas tão difíceis. Difíceis por quê? Porque ele disse, Vinde a mim, todos vós que está cansados e sobrecarregados. Quando nós estamos cansados, quando o nosso fardo está pesado, quando está faltando tudo, quando nós olhamos para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás, e não encontramos solução, não encontramos saída, não encontramos um algo, um objetivo, um foco. É nesse momento que ele está dizendo, ei, tem solução para o teu problema. Vinde a mim, eu sou Jesus. Ele estava dizendo naquela certa ocasião, quando ele fala aos discípulos, a multidão ensinando, ele diz, Vinde a mim, todos que estão cansados, lance em mim toda a tua bagagem, todo o teu peso, todo o teu fardo, toda a tua ansiedade, pode lançar, porque eu cuido de ti. Em uma outra certa ocasião, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Em outro texto, ele diz, eu também sou a porta. Eu sou a porta e qualquer pessoa que entrar por mim, será salva. Entrará e achará pastagem. Entrará, sairá e achará pastagem. Em João 10, capítulo 9. Você pode acompanhar também o texto, aí, está passando aí para você ler. Então, Jesus, ele te chama, ele te convida, no momento mais desesperador e difícil que você possa estar. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele também diz, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Às vezes a gente, assim, estamos aflitos, desesperados. Tem uma doença chamada, nessa modernidade que estamos vivendo hoje, chamada depressão. Quantas pessoas depressivas se encontram? Quantas pessoas depressivas, muitas vezes, tiraram sua própria vida, mas não pararam para meditar e pensar e saber que Jesus, ele é bom, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade. Ele é a única porta de escape, posso dizer-te assim, nesta hora, na vida do homem. Então, tem solução para a depressão. Tem solução para aquela lacuna que está te sufocando, que está apertando o teu peito. Tem solução. Vinde a mim, ele está te chamando, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele alivia, porque ele diz, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais se terá fome. O que crê em mim, nunca terá sede. Em João 6,35, está escrito. Isso quer dizer que Jesus, significa que quem crê nele, ou seja, quem vem a ele, vai saciar a sua ansiedade, a sua falta de fé, a sua falta de coragem. Às vezes, o medo toma conta, no ímpeto tremendo na vida do ser humano, que ele quer tomar uma decisão drástica. Quantas vezes ele toma uma situação no momento que a razão está longe. Está longe. Então, a razão de tudo isso, é Jesus Cristo. A solução, coração, razão, tudo está em Jesus. Então, meu irmão, meu amigo, você que nos ouve, através do programa da Assembleia de Deus, nesta cidade, cidade de Bragança, regida pelo pastor, presidente Carlos Natalino de Andrade, homem de Deus, homem que tem se colocado na posição de servo, para servir, e tem conduzido essa igreja. Eu, como faço parte dessa igreja, e membro dessa igreja, eu te convido, nesta hora, a tomar uma decisão. E não vi a qualquer pessoa, e não vi a qualquer chamado, e não vi a qualquer decisão de homens, mas o vi na decisão de Cristo. Foi Jesus Cristo quem disse, Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve. Em Cristo nós temos esperança, em Cristo nós temos confiança, em Cristo, quando depositamos a nossa fé, ele age na nossa vida, na nossa casa, no seio da nossa família, nos nossos filhos, no marido que se afastou, na esposa que se afastou, naquele casal que está querendo se separar. Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está, nesta hora, te convidando, entenda isso. Te convidando. Ele é educado. Ele é educado. Ele está batendo na porta do teu coração. Vinde. Vinde a mim. Vinde. Vinde a mim, porque eu tenho como aliviar o teu fardo. Ele é Jesus Cristo, meu amigo. Ele morreu numa cruz por mim, por você. Tome uma decisão. Mude de vida. Porque ele é o único caminho que leva o homem ao Pai Celestial, ao trono de Deus, aos céus. Quantas pessoas se perdem por falta de conhecimento, por falta de conhecer Jesus. Tome essa decisão hoje. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou orar por você. E obrigado pela oportunidade de deixar de entrar na sua casa. Você que nos assiste pelo Facebook. Que Deus vos abençoe grandemente. Deus, nós te apresentamos os teus filhos nesta hora. Ser com eles, alivia o fardo que é pesado, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Está aí, essa foi a participação do presbítero Tony Rocha, supervisor do Distrito 16, trazendo essa palavra abençoada no programa de hoje. Antes de finalizar, a gente chama a atenção de todos que estão nos assistindo, principalmente jovens e adolescentes da Assembleia de Deus. No próximo dia 19 de junho, haverá o Culto da Uma Debe, especial Dia do Pastor. Homenagens aos pastores, principalmente da nossa igreja. Então não perca. 19 de junho, sábado, no Templo Central, Culto da Uma Debe, especial Dia do Pastor. Vai ser benção. Agradecendo a sua audiência, a sua companhia, neste sábado, que Deus abençoe de forma especial. A gente deseja que você tenha, junto com a sua família, um final de semana na presença de Deus. Não esqueça, amanhã tem culto, de manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite, o culto nos templos da Assembleia de Deus, a partir das 18h30. Lembrando que o programa de hoje já está disponível no canal AD Bragança PA no YouTube. Acesse lá e assista novamente na íntegra o programa de hoje e também outras programações da Assembleia de Deus em Bragança, a pioneira. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, segunda-feira, às 11h da manhã, aqui na tela do SPT. Mais um programa da Assembleia de Deus. Deus abençoe. Até lá. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus.